Quando o assunto é segurança com a população, os gelatos em sua maioria são de medo. Eu vivo trancada, o tempo inteiro a minha casa é toda cheia de grade, porque a gente não pode ficar sozinha assim, com a casa sem ter grade, porque o ladrão entra e ainda mata a gente. Aí está tendo muito assalto mesmo, porque a gente fica até com medo de sair na rua, né? Mudar essa realidade tem sido um desafio diário por parte do Estado e para combater a criminalidade, o governador Helder Barbalho entregou 20 novas viaturas que estarão a serviço da segurança pública. Estas 20 viaturas estarão equipando a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e também o Centro de Perícia Renato Chaves. Da mesma forma, a nossa preocupação de ampliar a estruturação da Polícia Civil, para que todos os agentes de segurança pública possam estar em condições de oferecer para a população paraense serviços de segurança de qualidade. Das 20 viaturas, 16 fazem parte de uma contrapartida do Ministério da Justiça, pelo fato da PM paraense ter enviado homens para integrar a Força Nacional. O Corpo de Bombeiros também ganha uma caminhonete, assim como o Centro de Perícias Renato Chaves. O CPC Renato Chaves recebe também para melhorar o seu trabalho, o Corpo de Bombeiros recebe também uma viatura para que possa empregar na sua necessidade de defesa civil. E também a Segub recebe para trabalhos de prevenção e também na parte operacional de organização, de coordenação dos órgãos do sistema. As 14 picapes direcionadas à Polícia Militar serão usadas principalmente no interior do Estado, em virtude da necessidade e dificuldade de deslocamento. A gente vai ter condições de adequar esses destacamentos, equipar com essas viaturas que vai ser primordial para essa mobilidade, para essa flexibilidade, atendimento de ocorrência, patrulha rural. Nós temos várias comunidades rurais que precisam da chegada da Polícia Militar e essas viaturas traçadas vão ser fundamentais para nós, principalmente no nosso inverno amazônico.